Cadê papai, Fênix? Cadê papai? Rapaz, velho moço, isso tanto faz Eita, abraço bom que aperta a gente Pai, meu herói, meu amigão Pai de sangue ou criação Braço forte do meu lar Pai, pai, pai Nunca me deixou sozinho Pai, meu pai Esse é o meu país Pai, meu pai Pai, meu pai Pai, meu pai Pai, meu pai É o meu pai Te amo, papai 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 Te amo, pai Tchau, tchau, tchau